Foi uma cerimônia rápida e que contou com a participação dos representantes das empresas que fizeram o sonho virar realidade. Após 19 anos, Santa Cruz do Sul está de volta à principal competição de basquete do país, o NBB. É julho e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade. Responsabilidade, eu digo, porque se fez história. O Esporte Clube União Corinthians, antigamente conhecido como Corinthians, fez história. Então, dentro desse processo, existiu o interesse das pessoas de buscar de novo e ter o basquete a nível nacional. Para a montagem do elenco, o União Corinthians conta com seis patrocinadores, dentre eles, a Unisq. E a busca por jogadores já começou. Nós já estamos renovando com alguns jogadores que estiveram no time que foi campeão brasileiro e trazendo alguns jogadores novos para essa nova competição. O diretor de basquete da equipe, Diego Puntel, está confiante na montagem de uma equipe competitiva para o NBB. Os jogos vão ser disputados no ginásio poliesportivo e com possibilidade de receber público. Nós estamos aguardando agora o protocolo. A Liga Nacional tem uma equipe médica trabalhando nesse quesito e estão montando o protocolo. Nós não recebemos ele ainda, mas acreditamos que nós vamos conseguir trabalhar com um bom público já dentro do poliesportivo na competição. A temporada 2021-2022 do NBB terá 17 equipes de oito estados. A 14ª edição da Liga terá turno e retorno e deve começar no dia 23 de outubro. Falta pouco para este ginásio voltar a pulsar e reviver grandes emoções com o basquete. Jogou com o Maranhão, arremessou e converteu.